Olá, meu irmão, minha irmã, eu sei que esse momento em que você está vivendo é muito difícil. Quem de nós não perdeu uma pessoa tão querida e amada, que partiu para a casa do Pai, na verdade? Nesse momento eu te convido a orarmos juntos. Orarmos juntos pela sua dor, sim, pela dor que as pessoas que você ama também estão sentindo nesse momento. Eu sei que esta viagem, que é definitiva, pelo menos nesse momento da nossa vida, é extremamente difícil de ser aceita no nosso coração. Porém, nós precisamos enxergar com os olhos do Mestre, que é o Senhor da ressurreição e da vida. O Senhor que nos deu essa vitória como presente e como garantia de que nada se acaba aqui, de que temos uma vida eterna, que temos uma vida gloriosa, que temos uma vida de vitórias pela sua morte e ressurreição. Por isso, vem comigo, estenda sua mão, ouça sua mão com a minha, para que nós possamos, juntos, orar, pedindo o alento, o limitivo e o conforto para esta tua dor, a dor que atinge o teu coração. Oremos. Ó Deus Pai de misericórdia, olhe propício por este teu filho e esta tua filha, que vem buscar o teu socorro, pedindo alento para a alma e para o coração. Nesse momento em que a vida terrena se esgotou para este ente querido, e que a vida eterna se lhe abriu diante de seus olhos. Que a esperança seja a luz para os passos deste teu filho e tua filha, que busca enxergar na fé o conforto, e que este conforto, que esta luz e que esta paz esteja presente neste coração aflito, e que a alegria esteja presente na esperança de que um dia estaremos todos juntos. E eu, pelas minhas mãos sacerdotais, te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperança, fé e amor na sua vida. E eu, pelas minhas mãos sacerdotais, te abençoo, em nome do Pai, do Espírito Santo.